Agora a gente vai falar de escolas criativas Boca de Brasa. Eles estão abrindo aí as inscrições para formações artístico-culturais. E quem vai contar pra gente ao vivo o que tá, né, tudo isso, né, esse projeto, é Priscila Pires. Ela tá com o coordenador geral dos cursos. Boa tarde, Priscila. A coordenadora, me perdoe, coordenadora geral do curso. Boa tarde. Oi, Alex, muito boa tarde. Boa tarde a você também que está acompanhando o Programa Universo. Exatamente como você falou, né, o projeto Boca de Brasa está há quase 38 anos exercendo atividades aí pra toda a comunidade. Os cursos, né, vai ter cursos, como você disse aí, formações artístico-culturais. Mas quem vai explicar melhor pra gente sobre esse projeto é a coordenadora geral, como você falou, Fabiola Aquino. Fabiola, muito boa tarde. Seja bem-vinda. O Universo conte pra gente aí um pouquinho as inscrições abertas até o dia 27 de março, né? Exatamente. Obrigada a vocês, Alex, aquele salve. Gente, é isso. As inscrições estão abertas pra duas escolas criativas Boca de Brasa. Uma aqui no território de Barra Pituba, no Centro Comunitário Mãe Carme, onde estamos. E vai ser a primeira vez que esse espaço será, acolherá essa escola com formações em audiovisual, gastronomia, contrarregragem, música percussiva, enfim, cada escola vai ter cinco cursos. O outro polo é Tapuã, na sede do Malê, com também cinco cursos, música percussiva, dança afro, contra... lá a gente tem na área de técnica sonorização. Então, é uma oferta de cinco cursos e vocês podem entender tudo isso e muito mais no site do icafro.org.br, onde tem os links pras inscrições em cada escola, nos respectivos cursos. Estão todos muito bem-vindos. Se cheguem. Agora, vem cá, Fabiola. Pra se inscrever, é só acessar o site? Tem algum documento que é exigido? Então, as escolas estão voltadas para moradores das prefeituras-bairros. Então, Barra Pituba, aqui com a oferta de cursos e lá em Tapuã, no conjunto também de bairros de Tapuã. Essa é uma prerrogativa para os inscritos participarem da escola. Além de ter mais de 18 anos e já orbitar esse universo da economia criativa, da produção artística na nossa cidade. E alguma idade máxima? Não. Não há idade máxima. Nós estamos realmente colocando esse corte de idade, mas para poder atrair os profissionais. As pessoas que já estão, como eu falei, inseridas de algum modo e buscam se aperfeiçoar, crescer dentro desse mercado. As inscrições terminam no dia 27 de março. Depois vai ter algum processo seletivo? Exatamente. O processo seletivo está em curso, porque, como eu disse, às vezes há uma procura de pessoas que não estão dentro desse perfil e a seleção é feita no decorrer das inscrições para que no dia 28, já em seguida, nosso fim das inscrições, a gente noticie no site e nas redes sociais o nome dos selecionados a participar dessa linda jornada conosco. E as aulas começam quando? 2 de abril, aqui no Gantuá e 3 de abril, a partir de 3 de abril, na sede do Malê de Balê, a nossa escola tem a aula inaugural e o início das atividades. E a inscrição é gratuita? Sim, tudo é gratuito. Então, é só chegar lá no Google Forms, o formulário eletrônico super simplificado, você vai dando as suas informações e a gente vai dando tudo certo, seguir nessa jornada que envolve não só a formação, mas também uma possibilidade de difusão dos seus saberes e fazeres no campo da arte e da cultura, como também uma premiação de 5 mil reais. Os alunos integrantes dessa escola, depois que conclui a sua 90 horas de formação, podem ser beneficiados com uma bolsa estímulo de 5 mil reais. Em cada escola, 10 premiados vão receber isso, além de 16 horas de mentoria para aperfeiçoar essa proposta premiada. Uma ótima oportunidade para você aí de casa, ver inscrições abertas até o dia 27 de março. Eu volto com você no estúdio, Alex. É isso aí, Priscila, uma oportunidade em tanto, hein? A gente vem aqui mostrando todos os dias oportunidades, gente, principalmente quando essas oportunidades são gratuitas. Eu acho que vale muito a pena você que está aí acompanhando, você que acompanha nosso programa diariamente. São chances, né? Às vezes a gente acha que aquela oportunidade pode não fazer a diferença e aquela é a oportunidade que vai mudar a sua vida. Então fica ligado em tudo que a gente fala aqui, tá?